Olá a todos, nesse vídeo nós estamos vendo uma fêmea de Tenebrio, Tenebrio é um gênero de besouros, família coleóptera e aqui nós temos uma fêmea fazendo a postura de ovos, ela foi fecundada pelo macho e aqui nós vemos a postura dentro de alguns dias esses ovos eclodem e liberam uma larva, que eu já vou mostrar como que ela fica Olá, continuando o vídeo, eu tinha falado errado a classificação do Tenebrio, ele é da ordem classe faça insecta ou hexápoda, por ter seis pernas, a ordem é coleóptera, que é uma das maiores ordens que existe na faça da terra onde estão os besouros, joaninhas, etc, inclusive o Tenebrio, a família é Tenebrio nid, o gênero é Tenebrio e a espécie é Tenebrio molitor, então falando aqui do ciclo reprodutivo, você tem a fêmea quando ela faz a postura do ovo a postura dos ovos, que vai de 300 a 1000 ovos, esses ovos são virtualmente, são praticamente invisíveis a olho nu a partir daí você tem a eclosão, e aí você tem, aqui dá para vocês compararem o tamanho da caneta, então aqui está ampliado você tem a formação de uma larva, a larva eclode do ovo e aí a larva, ela faz a equidise, que é a muda aqui eu tenho uma equisúvia, que é o que saiu da larva, para ela poder crescer, para ela poder se desenvolver então esses animais são holometábolos, eles têm metamorfose completa então tem ovo, larva, pulpa e o adulto então nessa fase larval aqui, desse tamanho ela eclode do ovo, bem menor, óbvio mas desse tamanho, do ovo até esse tamanho aqui são cerca de 15 equidises, 15 mudas 15 trocas de pele e isso demora cerca de 90 dias, então ela fica nessa fase aqui, um mês e meio, na fase larval depois ela, e aí é onde ela vai se alimentar e ganhar peso, ganhar tamanho depois elas passam para a fase de pulpa né, aqui essa fase dura 15 dias aqui eu tenho uma pulpa bem novinha totalmente branca aqui eu tenho uma pulpa quase chegando no adulto já, vocês podem ver que já tem o escurecimento das pernas aqui né, e aqui o adulto a fase adulta ela dura 60 dias então dois meses na fase adulta onde eles vão se acasalar e se reproduzir e fecha o ciclo novamente os tenebrios, eles são largamente utilizados como alimento alimento de peixes, alimento de pássaros isca para pesca e recentemente descobriu-se que essa larva isso já tinha acontecido aqui em casa, mas eu não sabia que existia um estudo essa larva, ela come isopor algumas dessas larvas fugiram e entraram embaixo do aquário depois de uns dias eu fui perceber que todo isopor do fundo do aquário estava oco porque elas se alimentaram e eu achei incrível e aí no estudo fala que que o isopor não faz mal para a vida delas e e aí o que sobra do dessa degradação é dióxido de carbono e metade vai como excremento de fragmentos decompostos então isso faz com que essa larva seja um excelente aliado na reciclagem tá ela é ela é geralmente se comercializa a larva né porque dificilmente você tem uma empregabilidade para o adulto ou para a pupa então essa é a fase comercial do bicho né é a fase larval onde você tem todas essas utilidades o tenebre molitor ele é conhecido também como bicho da farinha justamente porque a criação se dá em substrato farináceo e aí para você fazer uma criação não é difícil exige alguns cuidados mas basicamente farinha caixa de ovos é bem simples até tem bastante tutoriais na internet de como criar esses bichos principalmente se você tem aquário ou pássaros tá então vocês acompanharam as fases da da vida desse animal desde a postura no primeiro no começo do vídeo e aqui os quatro estágios que esse animal passa lembrando ele é um animal holometábolo ele tem metamorfose completa né ao contrário de alguns insetos que são hemimetábolos que tem metamorfose incompleta por exemplo o grilo né que você vai ter ovo é a ninfa e o adulto a ninfa a diferença da ninfa para o adulto no gafanhoto é a questão das asas é o desenvolvimento das asas que no adulto você tem asas e na ninfa não tá e existe ainda os insetos ametábolos que não passam por metamorfose por exemplo a traça dos livros é ovo o jovem né e o adulto e o jovem e o adulto a única diferença é o tamanho eles são idênticos só muda o tamanho mesmo tá então você tem esses três tipos de de fases da vida dos insetos e isso acontece com eles né eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe etc 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 que vocês já sabem muito obrigado mesmo eu acabei de falar que a larva estava quase virando adulto antes de eu terminar de editar o vídeo ela virou então ela já estava bem escurinha né e aí ela já acabou virando adulta olha que fofa aqui que está desse lado é aqui temos a asa tá mas muito legal mesmo 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 tá bom muito obrigado de novo e aí Obrigado.